Música Muito prazer revelar que você está feliz de estar Muito elegante, mais jovem, de vida Eu ainda falo de coisa, o regrão é o seu mar Mesmo o meu dedo me trai e diz que você quer uma vez É minha cara, eu não tenho minha cara Mas por isso eu não mudo O perdimento não para, a doença não para O amor mais é tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Daquele momento até hoje só você Eu sei que o culpado que não tem você sou eu E esse medo não tenho de amar outra vez É meu E esse medo não tem você 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 Olha o Tic-Tic, Rafael, original, um abraço, modesto.